Guerreiro, o que fazer com a empresa que não pague o cliente, ciente da situação, não faz nada? Muito bem, tem três coisas que você pode fazer. A primeira é o caminho correto, que é o caminho primeiro que deve fazer. Confiando, acreditando ou não, seria fazer uma denúncia ao sindicato, beleza? Uma denúncia ao sindicato, você pode fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho, você pode procurar um advogado trabalhista e o que eu mais indico, faça bons cursos, prepare um excelente currículo e corra atrás de um novo emprego, não fique sofrendo. Aproveita que você está trabalhando e corra atrás de um novo emprego, uma nova empresa e depois você vai à justiça, corre atrás dos seus direitos que essa empresa está deixando a desejar com você. Qualquer hora, ela pode te deixar na mão, então procure um novo emprego. Essa é a melhor indicação que eu posso te dar de todas essas que eu te falo. Boa tarde, mestre. Braçal ou dois brevês, nome bordado no baladeiro. Baladeiro. Pode dar bronca? Nobre, só vai te dar bronca se a empresa não permitir. Se a empresa permitir, tiver autorização, você não vai ter nenhum tipo de problema. Muitas empresas permitem e não se importam com isso. Outras, não, não permitem. Então, se você colocar contra a autorização da empresa, contra as normas delas ali, você pode sim se prejudicar ali e responder disciplinamente por isso. Boa tarde. Qual o salário mensal de escolta armada em São Paulo, por exemplo? Nobre, para saber o valor de salário, você tem que entrar em contato com o sindicato daquela cidade. Cada cidade, geralmente, tem um sindicato, são vários sindicatos, vários salários diferentes. Então, entre em contato lá com o sindicato, pergunte qual o valor do salário da escolta armada que eles vão te informar na hora. Vigilante novato, você ensina certinho, depois faz cagada, coloca a culpa no mais antigo. O que fazer, nobre? Nobre, não tem esse negócio de colocar a culpa no mais antigo, não. O supervisor tem que ensinar procedimento para o vigilante, tá? O supervisor tem que fazer o procedimento, ensinar para ele e fazer ali um documento que ele assina, né? Um documento que ele aprendeu aqueles procedimentos. Se o supervisor passar isso com a sua responsabilidade, você pode colocar no livro de ocorrência tudo que você ensinou para ele e pedir para ele assinar. Isso aí é importante, porque depois ele não pode falar, ah, eu não aprendi, não, não, coloca lá, eu ensinei a fazer isso, procedimento disso, disso, daquilo, e pede para ele ler e assinar. Assim, você tira o senhor da reta e ele não vai ter como falar, ah, eu não sabia, ele não me passou, não. Que acontece muito esse tipo de coisa, né? Então, se livra desse problema. O livro de ocorrência é seu amigo para essa e várias outras coisas. O que esperar de uma empresa que, para ser vigilante, tem que ser parente do supervisor? Nobre, eu acho isso um folclore. Assim, difícil você ter tanto parente para encher uma empresa de segurança. Uma empresa média aí tem mais de 100 vigilantes. O supervisor tem isso tudo de parente? Então, nobre, às vezes a gente fica procurando justificativas por que a gente não conseguiu emprego. Se aquela empresa lá só ficha parente do supervisor, nobre, não tem tantas outras empresas aí que você pode trabalhar. Mas esse negócio de parente do supervisor tem que ter muito parente e todos têm que ser vigilantes. É muito difícil, nobre, não acredito que isso exista, não. Possa ter peixada? Pode ter. Normal, todo lugar tem. Mas todos têm que ser parente e aí também já é demais. Meu irmão, leva quantos dias para fazer o curso de supervisor? Muito bem, nobre. Nosso curso de supervisor é online. Você estuda no seu computador, no seu celular. A hora que for melhor para você, em até oito dias, você consegue concluir seu curso. Quem quiser uma promoção, vou mandar aqui a promoção da Black Friday, tá? De R$597, apenas hoje, R$197. Enquanto esses stories aqui estiverem valendo, R$197. Chama aqui, ó, incrível. Chama aqui no privado que eu vou te mandar o link de promoção da Black Friday. Depois que acabar esses stories, não me procure mais. Apenas hoje, R$597, por apenas R$197. Chama aqui, ó, que eu te mando o link da promoção da Black Friday. Oportunidade incrível e não se repetirá mais. Mestre, o curso de instrutor vai estar na promoção da Black Sinop. Curso de instrutor na promoção da Black Friday. Quem quiser o link da promoção, chama aqui, ó. Curso de instrutor de R$597, nessa Black Friday, exclusivamente, por apenas R$197. É só chamar e falar que você quer o curso de instrutor, que eu te mando o link da promoção da Black aqui. Quando o certificado volta pela Polícia Federal, demora quanto tempo para homologar de novo? Certificado voltar, nobre? Como assim? Eu não sei. O certificado, ele é entregue pela Polícia Federal à escola e ela te repassa. Agora, voltar, a não ser que teve algum erro e você devolveu para a correção, né? Aí eu não sei te dizer o prazo, porque na portaria eu não falo sobre isso. Fala, mestre. No UPA, você acha que deveria ser armado ou desarmado? Nobre, acredito que deveria ser armado, né? O vigilante tem que estar bem preparado para trabalhar ali. E não deveria ser poucos vigilantes, ok? Deveria ter uma quantidade boa de vigilante, porque a gente sabe que UPA, né? Dá muito problema, pessoas estressadas, gritaria, desesperados ali, querendo atendimento. Tem UPA que deixa muito a desejar, né? A gente vê aí nos jornais, noticiários. Mas vigilante tem que trabalhar a arma. Lógico que não pode fazer, igual aquele vídeo que a gente viu, o cara com a arma para lá e passando a cara do colega e tudo mais. A arma não tira para você resolver uma crise. A arma é para a sua defesa. Tirou do codo, meu irmão. É para tirar. Então não é para ficar, para, chega a confusão, tirar a arma e parar a confusão. Você vai aumentar a confusão. Mas, cara, para o seu bem é você ter a arma para se defender. Aqui é, PMS, qual curso você indica para se destacar em uma vaga para transporte de valores? Muito bem, Nobre. Todos os candidatos ali já têm o curso de extensão em transporte de valores. Então se você quer se destacar, faça o curso supervisor operacional administrativo. Por quê? Dentro do Carforte tem um chefe de equipe. E ele precisa ter conhecimento de liderança. Então, tendo o curso de supervisor operacional administrativo, vai te destacar dos demais concorrentes. Que eles vão ter o curso de transporte de valores, mas você tem a mais ali o curso de supervisor. Lembrando que toda empresa de transporte de valores tem supervisores. Então, isso vai fazer você sair na frente. Lembrando que hoje, na nossa Black Friday, curso de supervisor de R$597,00 por apenas R$197,00. Gente, esse não é o preço normal. Acabou o Black Friday. Acabou. Esse valor nunca mais se fala nesse valor. Na Black, eu jogo o preço embaixo. Chama aqui que eu te mando o link agora. Dei início ao curso de supervisor e apenas nas primeiras aulas é notável a qualidade do conteúdo. Do show de bola, meu nome. Lembrando que nós estamos no mês da Black Friday. O curso de supervisor está numa promoção incrível de R$597,00. Apenas nessa Black Friday. Enquanto esses stories aqui estiverem ainda valendo. Chama aqui. Manda uma mensagem aqui para mim. Que você vai levar hoje por apenas R$197,00. Inacreditável. Chama aqui e pede o link da Black Friday do curso de supervisor por apenas R$197,00. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho